Sorria Sonhava com a cara dela contando histórias pra mim Cantava com a voz aguda uns sons que eu não entendia Que entravam na minha vida e eu achava bonito demais E a porta da casa dela nem parecia uma porta Tinha uma luz azulada que vinha de nenhum lugar Na sala tinha uma mesa de madeira e quatro cadeiras Como se estivessem sempre esperando alguém pra jantar Hoje conto com a sorte Cantador de pop errante Canto pra não voltar Hoje conto com a sorte Na América do Norte Canto pra não chorar Sorria pensando nela Lembrava a sandália dela Sonhava com a cara dela contando histórias pra mim Cantava com a voz aguda uns sons que eu não entendia Que entravam na minha vida e eu achava bonito demais Hoje conto com a sorte Cantador de pop errante Canto pra não voltar Hoje conto com a sorte Na América do Norte Canto pra não chorar There were four tears Retirante nordestino Índio branco qualquer um Cantador de pop errante Brasileiro é jogador Retirante nordestino Índio branco qualquer um Cantador de pop errante Brasileiro é jogador Andador de pop errante Andador de pop errante Andador de pop errante Andador, andador to me house Tchau, tchau. Tchau.